Vamos bater aqui de pau na cabeça do Zig Zagun que eu ri, então o Zig Zagun ele é um terror A gente tem que terminar esse vídeo por aqui e pronto, porque o Zig Zagun é meu nemesis nesse jogo Então é isso, deu pra ver algumas diversões? Vamos tentar morrer aqui, vamos lá Caraca, segurou o maldito Não, vamos tentar, vamos morrer mesmo, quer dizer, vamos morrer, vamos iniciar esse vídeo por aqui, isso vai demorar demais Caraca, toda vez, gente É isso realmente pra apreciar o trabalho de quem faz um jogo oficial ou quem faz uma boa hack também? Opa, as críticas talvez me ajudem Que envolvem muito trabalho você, né? Pensa todas as possibilidades, todas as interações possíveis Pra que o jogo não fique cheio de barrigas, cheio de momentos, né? Onde parece que nunca vai mais progredir, como esse agora Como essa batalha com esse Zig Zagun E como tantas outras que acompanhamos no início Quando escolhemos o Pokémon errado, meu Deus Ele usou por a história, é a primeira batalha Acho que temos um pouquinho, talvez, de aumento de dificuldade Bom, pelo menos as pessoas aqui usam itens que eu acho que não usavam no original, né? Mas é isso então, chega de sofrimento Tá de boa, deu pra ver alguns Pokémons legais Os visuais são interessantes Pelo que eu vi aqui, estão bem feitinhos em sua maioria Então promissora hack nesse sentido, sim E é isso, um grande abraço a todos Obrigado pela companhia em mais um vídeo Pra quem gosta, né? De variações das famosas variantes regionais dos Pokémons Esse pode ser um candidato legal pra você Lembrando que não tem os originais, né? São exclusivos do próprio jogo Então se tá esperando as, por exemplo, de Hissui aqui Não vai ter, né? Mas vão ter outras E pelo que eu tô vendo aqui Não estão feias, estão legais Com tipos peculiares E é isso, um grande abraço a todos Obrigado mais uma vez pela companhia E até o próximo vídeo Antes que mais uma vez eu entre em colapso Por essas batalhas Que nunca tem nenhum progresso Não escolhi um trico Acho que essa é a agredição Opa, acertei outro crítico Acho que talvez essa batalha tenha futuro, hein? Talvez não Mas eu tenho uma poção Calma Eu não tenho mais Deixa pra lá Mas eu tenho um arambéu Mas eu posso usar? Posso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, caraca Esse é o dano que eu dei mesmo? Vamos usar o Absorb Seja melhor agora Mesmo sendo um lixo Pelo menos eu ganho vida, né? Eu compenso a minha perca de vida? Ele tá reduzindo a minha defensa agora Ah, caraca Essa batalha tá inacreditavelmente bizarra Se eu quero matar agora Senão eu morro, né? Eu venci É engraçado que eu ganhei Mas eu me sinto derrotado Interessante, né?